Olá meus amigos tudo bem com vocês? Hoje trago-vos aqui um tutorial de um programa muito bom para gravar a tela do seu computador. Vocês vão ao Google e escrevem e dão ENTER Vão logo aqui ao 1º Só estou a fazer uma pequena demonstração do programa Depois vocês leem isto Têm aqui muitos programas Muitos produtos Muita gente queira Um Screen Recorder Muitos produtos Para vocês lêem. Vamos fazer baixar para o Windows. Para vocês lêem. Vamos minimizar. E vamos fazer então a instalação. Temos aqui o programa. Vamos puxar para aqui. Dois cliques. Vocês fazem para emitir. Tchau. 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 aqui fazem instalar instalar e vamos aguardar e vamos aguardar já temos aqui o atalho iniciar agora vai abrir aqui uma página vocês fechem a página e vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar e vai abberg vamos aguardar vamos aguardar e vamos aguardar Tens-te grátis Vamos escolher a tela preta, conforme está Aqui temos a chavinha que é para comprar a licença Vamos aqui ao menu Em preferências Vocês estão a ver O mouse Dá para mudar Os atalhos Formato de saída Aqui MP4 Aqui convenho deixar ficar assim Alta Quadrados Aqui MP3 Qualidade de áudio Outros formatos Gravador de vídeo Este quadradinho onde vai guardar Por inteiro Aqui inteiro aparece a tela inteira E aqui é o som do microfone O som do computador E a webcam Quem tiver webcam Aparece a webcam Webcam E gravar Modificar atalhos Aqui podemos modificar isto Podemos mudar aqui para F1 por exemplo Ou O1 Tem aqui o contador E o tempo do E o tempo do Pode ser Estão a ver... E fazemos parar... Estão a fazer uma demonstração... Vamos aqui o vídeo... Vamos salvar... Vamos lá... Vamos lá... Vamos arrastar para aqui... E de lutar... Prontos... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Veja como vai ficar o vídeo... A vozinha, como vocês estão a ver E fazemos parar E fazemos parar E fazemos parar